Olá, boa noite pessoal. Nós somos estudantes do segundo semestre de Psicologia. Nós estudamos na Faculdade Anhanguera de Junjaí. Meu nome é William. Meu nome é Genícia. E nós elaboramos um trabalho junto a colegas de classe. Esse trabalho tem como objetivo analisar a influência das tecnologias no desenvolvimento infantil de crianças entre 4 e 6 anos de idade. Esse trabalho foi realizado por material e métodos e artigos científicos, trabalhos acadêmicos e revistas publicadas entre os anos de 2010 a 2020. Utilizamos como fonte base os dados do Google Acadêmico Cielo Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências de Saúde, artigos com base no desenvolvimento infantil, tecnologias na infância. A tecnologia hoje na sociedade contemporânea é a referência do lazer, trabalhos e conhecimento nesse sentido. Esse fenômeno influencia diretamente na maturação cognitiva, afetiva e social das crianças. As crianças, antes mesmo de serem alfabetizadas, aprendem a utilizar a tecnologia, provocando dificuldade no processo de aprendizagem escolar. A influência da mídia na vida das crianças impede que elas conheçam brincadeiras fundamentais para o conhecimento do corpo e movimentos, sendo assim, deixam de alimentar suas habilidades motoras. Com essa pesquisa, chegamos ao resultado que cada vez mais a tecnologia está presente no cotidiano das famílias. Com isso, as crianças são as mais afetadas, pois tendem a expressar comportamentos mais agressivos, problemas de literatura, déficit de atenção, rendimento escolar baixo, problemas interpessoais, distúrbios de sono, transtornos alimentares e muitas vezes acabam até tendo a sexualidade precoce. Os pais têm um papel importante limitando o uso do aparelho, conscientizando-se que, com isso, a criança precisa desenvolver habilidades pertinentes à idade dela, como brincadeiras de rua, pula-pula. Então, nesse trabalho, a importância de educadores, pais e profissionais da saúde é que orientarem as crianças e jovens para o uso consciente e responsável dos aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos, para que não venha interferir e prejudicar nas atividades escolares ou que possa provocar privação do sono, causando danos à saúde e à física e à mental. Então, esse é um trabalho que a gente gostou muito de fazer. Por exemplo, eu sou pai, então tenho uma criança pequena e, com a ajuda desse trabalho, eu tive uma orientação melhor para poder educar a minha filha. Espero que ajude muitas pessoas. E nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Obrigado e boa noite. Vocês gostem do trabalho que a gente fez. Foi com muito carinho. E a gente espera ajudar muitas pessoas que precisam desse conselho, né? Que a tecnologia está acabando ou limitando as crianças. Tá bom? Obrigada. E aí E aí